Acreditar em milagres? Olá, meus irmãos e minhas irmãs! Padre Léo nos diz, ontem falamos do sol, hoje do céu. O céu fica forrado de maravilhosas estrelas todas as noites e muitas vezes não temos tempo de olhar para o céu. Quantos milagres! E é isso que Padre Léo quer que façamos a experiência. E olhar para os acontecimentos simples da vida, para muitas vezes, para a rotina que muitas vezes falam, as pessoas dizem que a sua vida é uma rotina, estou cansado dessa rotina, que cansaço, todos os dias a mesma coisa. Quando olhamos e acreditamos em milagres, cada dia é único. E hoje, Padre Léo nos pede para fazermos a experiência de olharmos para o céu. Contemplar as estrelas, olhar para o céu e perceber a beleza, a bondade, esse presente de Deus, que é a luz que ilumina a nossa noite, as estrelas tão belas, tão maravilhosas. Quantos homens e mulheres estudam as estrelas, estudam os astros? Presente de Deus! Deus colocou para podermos contemplar, e contemplando o céu, contemplar a imensidão do seu amor. Como o nosso céu é imenso, as estrelas tão longe parecem tão próximas, é assim o amor de Deus. O amor de Deus quer iluminar as nossas noites escuras, o amor de Deus quer iluminar as nossas tristezas. Por isso, louve, agradeça, bendiga ao Senhor pelo céu, pelas estrelas, por tudo de bom que nos acontece. Louve a Deus também pelas noites escuras. Quantas vezes as nossas noites, nossos dias são escuros, ou quando olhamos para o céu e não encontramos nenhuma estrela. Louve ao Senhor, agradeça a Deus pelas noites escuras, pelos dias escuros, pelas dificuldades, porque lá é aí que o Senhor se encontra, na escuridão, na dor, no sofrimento, porque Jesus sofre conosco, está conosco. Acredite, louve ao Senhor por tudo de bom que nos acontece, por nossas dificuldades, por nossas lutas. Legenda Adriana Zanotto